É, e chegou a hora do comentário Camisa 8 de hoje, Bruno Balacó faz um balanço da nona rodada do Campeonato Cearense. Bom dia, Balacó! Bom dia, Tiago! Bom dia, Carlos Soray! Bom dia a todos que nos acompanham! E nesta quinta-feira, na coluna Camisa 8, a nova plataforma de esportes do grupo Cidade de Comunicação, a gente destaca que o ferroviário desperdiçou uma grande chance de assumir a liderança do Campeonato Cearense. Tinha um confronto direto contra o líder Calcaia. Se tivesse vencido, estava hoje na liderança do Campeonato. Mas ficou apenas um empate em 0x0, numa tarde de pouca inspiração. Que nem mesmo o artilheiro do Campeonato, o Edson Carius, foi capaz de vazar a zaga da Raposa Metropolitana, que se sustenta na ponta do Campeonato após nove rodadas. E, de fato, é impressionante a equipe do Calcaia até aqui o desempenho que essa equipe vem obtendo. Em nove jogos, são seis vitórias e três empates. Tudo bem que nos últimos jogos a equipe vem caindo um pouco de rendimento, não vem marcado os gols que precisa para poder ganhar um pouco mais de fogo no Campeonato, mas o Calcaia segue líder com dois pontos de vantagem sobre o Ferrão, 21 contra 19. E, com isso, o Campeonato vai se afunilando para a reta final e o Ferrão agora se vê numa missão ingrata. Já que não conseguiu assumir a liderança e restam apenas mais cinco rodadas, o time coral não depende mais de suas forças para terminar essa primeira fase na liderança. E a gente lembra que isso vale muito em termos de pretensão, pensando já na outra temporada, na temporada de 2023, já que o primeiro colocado dessa primeira fase conquista uma vaga na Copa do Brasil. E o simples fato de estar na Copa do Brasil dá uma oxigenação muito importante nas finanças do clube. São cotas que beiram aí aos 600 mil reais apenas por disputar o torneio. Daí o fato de ser tão importante terminar essa primeira rodada, essa primeira fase, na liderança. E lembrando que os dois primeiros colocados já avançam direto para a fase de semifinal, enquanto o terceiro e o quarto colocado vão para as quartas de final para enfrentar a Ceará ou Fortaleza, que só entram nessa segunda parte do campeonato. O fato é que essa nona rodada do campeonato cearense ontem teve um ponto que chamou bastante atenção, que foi a falta de inspiração dos atacantes. E não foi só no jogo entre Ferroviário e Calcaia. Tivemos apenas um gol em quatro partidas. E a única bola na rede a balançar ontem foi no jogo entre Iguatu e Pacajus. O time do Iguatu fez o dever de casa e venceu por 1x0 no estádio Morenão. Os outros dois jogos terminaram sem gols. O Icaza ficou no 0x0 com a equipe do Atlético jogando lá no Inaldão. E o Maracanã ficou no 0x0 contra o Lanterna Crato. E com isso a situação do campeonato da tabela não se modificou em praticamente nada. Porque lá na zona de rebaixamento a gente vê ainda o Crato segurando a Lanterna com cinco pontos e o Atlético logo na sequência. No G4 também poucas alterações. Calcaia segue líder, Ferroviário em segundo, o Maracanã continua em terceiro e o Icaza mesmo com esse empate se mantém na quarta colocação. Esses seriam então os quatro times classificados para a segunda fase do campeonato cearense. Amanhã a gente está de volta para falar de Copa do Nordeste.